Lida dos pés aos transtornos mentais Gata, meu amor por você é maior que a testa da Sakura A dublagem perfeita não existe Fala molekara, Toranja aqui Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Se gostar já se inscreve no canal E ativa o sininho se não tiver ativado pra receber a atenção da grande Poderosa e laranja Um maru, Toranjinha Casutora, como vai o namoro? A gente terminou, mano Ah, graças a Deus Já ia pegar meu dinheiro com o macumbeiro Tângero depois de enfrentar os ráxeras E dar uma cabeçada em Sanemi Aqui tem coragem Aí descobrem que o Laite é o Kira Laite Não te parece estranho que os homens vivem menos que as mulheres? Sim, bem estranho, né? Aí Zeno, organiza um torneio Quem perde morre Beleza Eis que você está tentando capturar o Naruto e o Jiraiya aparece Chega, fia da puta A mesma energia Aqueles personagens que são bons de mira Como fazer gasolina caseira Vai, hater do Eren Pode se pronunciar Essa é a Pan Esse é seu pai Gohan Pan saiu sozinha de casa Mas o Gohan foi lá e buscou Pan Duke Mas Merameira no Mi É igual A senha da minha conta no site de Hentai A senha da minha conta no banco Quando você está assistindo o anime E chega a notificação no WhatsApp Me deixe em paz Amanhã quero dormir até mais tarde Minha família às 7 horas da manhã Eu, meia noite procurando um mosquito que não me deixa dormir Macaco agiota Considere isso um aviso Vou conquistar ele no meu café zingotoso O café tá só a água cacá 5 segundos para deixar o like e se inscrever Ou 10 anos de azar Então quer dizer então que você gosta de Jojo e assiste o Ampice? E Como assim? Meu nome não tá na lista Procura aí Caramelo Rei Delas Vem pra cama bebê Posso te dar o que você quiser Mentirosa Você não pode fazer minha ex voltar Isso Ler uma página de livro pra prova da escola Bater o recorde de ler 200 capítulos de mangá num só dia Ah hein? O Brasil é da paz Nunca arranjou guerra com ninguém O Brasil em 1864 Dom Pedro II Exército Brasileiro Paraguai Cuidado comigo Eu assisti Como ativar o Sharingan 100% grátis Eu apresentando minha namorada Meu vô Meus irmãos Meu tio Meu pai Minha mãe Eu depois de fazer uma cirurgia no saco Cara aí menor Cadê minhas bolas? Vem O doutor na sala ao lado Se os protagonistas tivessem Sem emprego Tio da cantina Carne free boy Lutador de UFC Pegador de freira As rimas mais poderosas de One Piece Yoru Murakumogiri Enma Cano do sabo Quando se trata de mulher Tá nem aí pra mulher O que é mulher? Três meses atrás de mulher Mais de um ano atrás de mulher Cinquenta anos atrás de mulher Três mil setecentos e seis anos atrás de mulher Qual tira seria o melhor Hokage? Obito Madara Sarada Ou Itachi? Cara que assistiu Boku no Pico Cara que assistiu Shoujo Ramune Quando seu amigo que te enche de spoilers Começa a ver o anime que você já viu Hora da vingança Todos tem uma alma gêmea População mundial Quando atinge um número ímpar Minha filha disse que você gosta de animes Sim senhor Me chame de sogro De acordo com o dia que você nasceu Com quem você lutaria Do dia 1 a 5 Do dia 6 a 10 Do dia 11 a 15 Do dia 16 a 20 Do dia 21 a 25 Do dia 26 a 31 Aí você é o Kazekage E fica moscando na vila da areia Perdeu Perdeu Passa o Shukaku Pessoa que escuta rap de anime sem fone em público Cara que caga na escola O anime com a melhor animação que existe O outro é só o olho do Satoru Gojo em Jujutsu Kaisen Zero mesmo O Naruto é tão tapado Talvez ele não saiba o que é o amor Como a Sisakura Tipo diferenciar amar Hame e amar alguém E não é a mesma coisa Onde eu coloco mãe? Errada não tá caca Se o Naruto fosse chamado pra acabar com a guerra na Ucrania Eu também já fui como você Putim Vou parar com a guerra Naruto Daí você escolhe um anime novo pra assistir E o mesmo tem uma protagonista deficiente que se chama Kotoko Às vezes acho que os japa fazem de propósito Piratas Em animes Em filmes Em séries Nos livros Na internet Na vida real Ei Carlinhos O que pensa que tá fazendo? Oxi Tô passando protetor solar Que você pediu cara aí E por acaso o sol vai entrar dentro da minha bunda seu FDP Tira o dedo daí Gostar de assistir animes Ter preguiça de assistir animes Eu O nome do nosso filho não pode ser Goku Eu já registrei Põe-se no seu lugar Eu Tartaruga leva advertência por atrapalhar trânsito em estrada nos Estados Unidos Animal até pôs outra selfie com policial que a retirou de via na Flórida Tartaruga indo chamar os primos Que vivem no esgoto e comem pizza A frase Se beber não dirija Nunca fez tanto sentido Com o preço que a gasolina tá Ou você bebe ou você dirige Aí você entra no Insta E vê que 10 pessoas te enviaram mensagem Me senti amado agora Vocês são filhos do diabo E você é a ação do Armin Valeu falou trouxa Animes de viagem no tempo Explicando como funciona os saltos no tempo Outros animes Tokyo Revengers Quando falam que você tem namorada Aos 10 anos Para Tenho nada Hoje em dia Quem dera Deus te ouça A Camiga aqui o mexe com seu psicológico Eu assistindo Alá Morreu mais um O garoto quieto tira um 3-8ão da mochila Os 3 moleques que ficavam zoando ele durante o ano todo Recomendem mangas Não Os inscritos que depositaram as toranjas no último vídeo foram esses aí Se você quiser aparecer aqui no final do vídeo Também é só comentar um emoji de toranja no meu comentário fixado E se você gostou do vídeo Deixa o like e se inscreve pra fortalecer a firma Aproveita e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí Pra você continuar se divertindo com mais memesinhos de anime É isso, até a próxima, tchau